Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala pra vocês é o Rian, convite pro canal de Minecraft Porta Edition. Pessoal, é o seguinte, quem quiser jogar comigo, pode entrar, eu vou tá lá. E ainda quem não entrou no meu... caraca, ainda quem não entrou no meu server, deixe os seus niques aí no comentário, ok? Pra eu pegar vocês e colocar vocês, ok? Então, valeu, falou e entre logo. Então, tchau.